Isso, só batidão, só mudou, né? Agora, vamos! Além do meu peixe de situação O meu barulho não tem cheio em vocês Além do meu peixe de situação O meu barulho não tem cheio em vocês Quando alguém está desempregado Ele já diz que é castigo de Deus E ainda fala que está em pecado Mas se esquece dos pecados seus Mas quando alguém é trabalhador E o Senhor dá menção todo dia E quando aquele tá ficando rico Eu acho que ganhou na loteira O meu barulho não tem cheio em vocês Não tem cheio em vocês Não tem cheio em vocês A do meu peixe de situação O meu barulho não tem cheio em vocês Se o pastor está no carro velho Que trocar as mãos em condição O meu barulho já sai falando Meu Deus, cadê o amor dos irmãos? Mas se o pastor está no carro velho Ele já chama de marajá Dizendo foi dinheiro dos irmãos O pastor agora só quer passei Me ajuda aí O meu barulho não tem cheio em vocês Quando o irmão não é sorridente Ele já chama de cara de pau Mas os irmãos gostam de sorrir, diz que para crente isso pega mal Se alguém gosta de andar com a filha, recebe o nome de santacão O linguário do sol, o sangue de Cristo, se aqui tem isso, se converta em mãos Ai meu Deus, que situação, onde guardo não tem jeito, não Ai meu Deus, que situação, onde guardo não tem jeito, não Se a irmã para o cabelo, diz que o pastor tem que excluir Se ela deixa o cabelo grande, é santa demais, quer se exibir Se a jovem arranja o namorado, diz que é caral, começa a difamar Se não namora, fica criticando, tá encalhada no cavalo casal Ai meu Deus, que situação, onde guardo não tem jeito, não Ai meu Deus, que situação, onde guardo não tem jeito, não Diz que o cantor está excluído, e com Deus não anda certo, não E a igreja que está rejeitando, aquele conjunto não tem condição Quando o culto passa do horário, hoje, diz que é falta de organização Se o pregador termina mais cedo, não tem mensagem, tá faltando o sangue Ai meu Deus, que situação, onde guardo não tem jeito, não Ai meu Deus, que situação, onde guardo não tem jeito, não Pega de Gilberto, quem gostou diz amém Esta é a regra diz amém É o maru do que amém Pega de Gilberto Pega de Gilberto Pega de Gilberto Obrigado.